Oi pessoal, vamos fazer reposição de estoque que acabou as minhas coisas, olha só o preço desses leite condensado, me falei como é que tá a nossa cidade, olha esse da Piracanjuba. Gente, e esse aqui? Teve lugar que eu já achei de chegar a 9 reais esse aqui do moça. Peguei esse do moça porque tava bem mais em conta um pouco, assim, tava quase o mesmo preço dos outros, então como esse eu gosto mais um pouco, esse e o Italac, que são os meus preferidos, aí tava quase igual os preços, então eu peguei o do moça, olha só o Italac, sem lactose, peguei pra fazer sem lactose também, olha o preço disso, 8 reais e 30 centavos, gente, sem condições. Agora eu vou pegar os doces de leite, eu gosto de pegar esse aqui, ó, é muito bom também, ó, doce e também. 14 reais, olha o preço desse doce, gente, mas tudo bem, vamos lá. Liga neutra, que na minha cidade não vende de 1kg, eu vou pedir pela internet, que não tá dando pra comprar 6,29, 100 gramas, gente, mas tem que levar, né, porque sem a liga neutra não fica cremoso os geladinhos, então vamos lá levar. Olha que legal, achei esse também de milho verde e o ninho, né, 32 reais, gente, o ninho tá 32 reais. Depois o pessoal fica falando que geladinho é caro, é caro mesmo, a mão de obra também é caríssima, né, você tem que comprar das coisas melhores, então, olha só esse leite. Gente, o leite sem lactose tá um absurdo de cara, mas eu tive que levar porque eu vou fazer o, é, sem lactose também, né. Aí peguei os leites, fui pegar o leite em pó, cero lactose. Olha só, esse é mais barato, mas ele é mistura láte, não pode pegar mistura láte, tem que ser o leite condensado, tá, preste muita atenção. E aí vou com o meu pequeno carrinho que já vai dar uma fortuna aqui, né, gente. Vou pegar as bolachas maisenas porque eu faço um dia pra ver que usa bolacha maisena e fica maravilhoso, gente. A bolacha também tá muito baratinha, não, mas dá pra levar. Peguei algumas vasilhinhas pra colocar as coisinhas dentro e fui. Vocês não acreditam que eu perdi a parte do resto das compras, gente, mas foi isso que eu comprei, ó, eu comprei mais o coco, essas bolachinhas óleo, um saco de bombouro branco, que eu não tá aqui, eu tirei alguns pra vocês verem, comprei leite de coco. E é isso, espero que vocês tenham gostado, desculpem por ter esquecido de gravar. Beijos!